Maçã, você comeu, você comeu maçã hoje? Que que cê tá falando, Kiwi? Tá, Kiwi? Sim, senhor, capitão. Seguinte, é... Antes de tudo... Diga. Look ao nosso around, Vênix. Que que tem em volta? Nossa! Muito gogo! A cada 10... Vai, pega o cogumelo aqui. Um pra cê e um pra mim. Kiwi? Ó, ó. Os dois é meu agora. Não, o cara vai ficar loucão. Vai, vai, vai. Dez segundos... Deixando no inventário. Desculpa. A cada 10 segundos... Vai aparecer uma TNT. TNT. Vai aparecer uma TNT e vai explodir. E a gente tem que ir pro Nether. Fechou. Pode começar? Meu amigo, eu sou o Flash. Já tô aqui pegando madeira. Tá, ok. Começou, começou, Kiwi. Começou. Tá. Ai, que... Tá bom, ok. Beleza. Tamo bem. Dez segundos. Dez segundos? Tá safe. Tá safe. Tá safe. Tá. Pega madeira. Pega madeira. Eu não... O quê? É muito rápido, velho. É muito rápido. Fez a crafting. Sai daí. Tá que pariu. Tá, cadê a crafting? Nossa, tá bom. Cadê a crafting? Você fez? Como é que... Tá, a gente... Cuidado pra não... É, então. A gente não pode explodir a crafting, velho. Isso, isso. Tá, ok. Dez segundos. Explode, explode. Aqui. Relaxa, relaxa. E será que dropa? Seja a gente explodir com a TNT? Ah, dropa, dropa, dropa. Dropa, nice. Ok, aham. Táticas, táticas. Meu Deus, que lag. Corre, corre. Corre, Kiwi. Corre, Kiwi. Não, Kiwi. Kiwi. A cor... Ai. Deus do céu. Ó, tem um cavalinho aqui, Kiwi. Não, com a mão. Na mãozinha, na mãozinha. Assim, você tá batendo nele. Tadinho. Ah, agora já era. Parabéns, Kiwi. Você é um assassino de cavalo. Não. Parabéns, Kiwi. Parabéns. Tá cagando, tentei, filho? Aqui tá, sei. Ó, tem lula. Petista. Ó, tem ovelha. Vai, mata o... Calma. Se a gente explodir, vem queimado? Vamos ver. Eu sei, ovelha. Eu sei. Eu sei. Vai ser rápido, tá? Vai ser rápido. Você não pareceu muito rápido, Kiwi. Nossa, não dropa nada, Kiwi. A gente perdeu a carne. Nossa. Não, a gente... Tem cenoura aqui, Fênix. Cenoura? Não, não, não. Tem uma cenoura aí, velho. Ai, ai, ai. Eu não consigo andar. Eu não consigo correr, Kiwi. Eu não consigo correr. Olha. Kiwi. Agora eu tô com picareta e espada. Dropou minhas coisas? Sim. Que? Minhas coisas, né? Ok. Tá tudo bem, Kiwi? Tá safe? Tá tudo pegando fogo, cê tá... Ah, cê já tá vendo a lava? Olha, tem água e lava, o mesmo time. Ok. Ó, cê tá bom, tem bastante lava. Bastante é duas, no caso, mas tá bom. Nice, nice. Ó, abriu bastante. Bora, 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 bora. Peguei madeira ainda. Fazer... Cê tem cartão, Beloberson? Não tenho. Ca... Ui, ui, kiwi! Meu Deus do céu, velho. Nossa, puta que me pare! Não dá comida, Kiwi. Kiwi, tem uma vila aqui! Kiwi? Corre, corre! Boa, boa, tá safe. Tá safe, tá safe. Ó, tá, tem uma vila ali e tem aquele feuno, feudo. Puta que pariu! Tá tudo bem? Sim. Na água é safe, na água é safe. Nossa, mais ou menos também. Eu vou explodir essas coisas aqui. Corre, corre. Calma, ó. Ai, velho. Ah, nem fudendo. Kiwi! Nossa, mano, a gente é um imbecilho. Vem, vem. Vamos dormir. Vamos dormir. Sai! Sai da cama! Tem uma cama só, Kiwi. Só tem uma cama. Ai. Tá, se explodiu. Se matou, velho! Dorme, dorme, dorme. Dorme, Kiwi. Dorme, dorme, dorme. Calma, calma. Dorme. Dá, dá. Não dá, sabe, sabe. Puta, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio muito, velho. Calma, tioz. Calma, vai, 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 vai. Dorm, dorme, 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 dorme. Tocou, tocou, tocou a cama. Cadê, 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 cadê. Tô dormindo, tô dormindo. Tô dormindo, tô dormindo. Tá safe? Puta que pariu, Kiwi. Você não tem espada pra matar esses bagulhos, não? Céu, velho. Não tenho nada. Ah, Kiwi. Matisse que pudere desse jeito, velho. Não dá. Calma. E a gente vai achar alguma coisa, velho Espera que eu babei tudo aqui Nossa, puta que me pare Tá ali, a gente tem que pegar, só que a gente não pode explodir aqui É aquele bagulho ali, ó É pão aquilo ali Vai, vai, quebra, quebra agora, quebra Quebra um e corre, quebra um e corre Quebra dois e corre Quebrei dois e corri Eu quebrei um só Dropei todos, dropei todos Eu vou dropado também Ai, quebrou um monte aqui, velho Peguei a craft, peguei a craft Nossa, a gente matou o cara Ok, ok, ok Deus, eu não tenho nada pra minerar e abrir espaço, tá ligado Sim, já viu É muito difícil, velho Ó, vai ser Não, não, tu tá vado Eu tô preso Ah não, velho, ah não Uau, que eu te odeio tanto Vou tentar pegar aqui esse ferro Eu acho, eu acho que dropa Vamos ver Não explode nenhum bloco embaixo d'água, velho Tem muita coisa aqui Dá pra gente fazer balde e tigre e flaiberson Adeus Ah, Kiwi, você tá tirando Você é um arrombado, Kiwi Me ajuda aqui, para de colocar boco, velho Tem ferro aqui, Kiwi Quem com ferro, ferá ferá Quem com ferro, ferá ferrado Tem ferro aqui, filho De nada, velho De nada Vamos guardar, vamos guardar no baú Vamos guardar no baú Vamos guardar no baú Ok, ok, ok 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 Já voltei Mas se a gente fazer um lado só, a gente não vai conseguir correr pra lugar nenhum Vai, 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 vai Vai, Kiwi Vai, Kiwi Vai Fênix, caralho Deslagou? Caralho Deslagou? Caralho Que foi? Deslagou Mas Quando voltou Olha o que apareceu aqui, velho Nossa, nem fudendo Não, olha isso Olha, olha A presente que deu demais, velho Caralho Vamos embora GG Não sei Não 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 Nossa Verde Verde Nossa você é um arrombado Você é um arromba Não 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 Carma Oh Carma Carma Não 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 Não, 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 não. Puta que maria. Nossa. Nem fudendo! Mano, corre! Sai daí, vai explodir, vai explodir! Ai, 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 ai! Morri. Eu acho que explode normal, vamos ver. Eu espero... Mano, tem que explode normal, não é possível. Tomara, Crick, tomara. Ok? Por que você não ficou perto de mim? Porra. Kill me ajuda. Kill me ajuda. Kill me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vai, 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 vai. Vem fudendo. Vem fudendo. Vem fudendo. Meu Deus! Fudendo! Fica comigo, senão eu vou ter que correr. Boa. Ok? Nossa, safe, Fênix. Nice, Kill i7, velho. Que ideia, idiota. Eu sou imbecil. Cadê os diamantes? Pelo amor de Deus, velho. Cadê os diamantes? Pelo amor de Deus, velho. Não. 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 Eu não acredito nisso, velho. Ai, ai, ai. Cris, tem picareta? Pou. Tá, peraí. Como tá o porta... Calma aí. Tá uma porra. Tá uma porra. Tá uma porra. Explodiu. Ai eu volto. Coloca lava. E... Já tá com a água também. PUTA QUE ME PA- Nice, ok. Tenho bastante lava agora. Tô indo. Tá, Kill i7. Vai dar bom. Sim, senhor. Vai dar bom, vai dar bom. Da última vez que você falou isso, eu acabei ficando grávido. Que isso, velho? Meu Deus. Fênix, eu não consigo faz... Certo. Certo. Calma aqui. Vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Aí pega aqui. Tem picareta aqui? Aqui, aqui. Pera. Ai, ai. Não, não, não. Foi. Foi, foda-se. Foi. Foi? Morri, mas foi. Foi, 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 foi. Cê tem... Cê tem um bagulho? Picareta? Não, não. O Flint? Tenho. Tá. Calma. Calma que tá foda. Vem, vem, vem. Vambora, vambora. Vem, Kiwi. Espera, não. Espera. Espera. Espera no TNT. Kiwi. 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 Hahahaha. Hahahaha. Tag. TNT. Daí 하겠습니다. The で �